Recinto de eventos lotado pra ver de perto a Dupa Paranaense. Quando tem show de Bruno e Barreto, o astral é lá em cima. Recinto de eventos lotado pra ver de perto a Dupa Paranaense. Recinto de eventos lotado pra ver de perto a Dupa Paranaense. Recinto de eventos lotado pra ver de perto a Dupa Paranaense. Recinto de eventos lotado pra ver de perto a Dupa Paranaense. Foram impedidos A arte do Brasil Colocar o pé na estrada por conta da pandemia Primeiramente, boa noite a todos É um prazer estar falando com vocês, estar recebendo vocês Nosso camarim, hoje o show do Bruno Barreto Em dobrado, hoje o bicho vai pegar A gente sabe que hoje é porteira aberta Então a galera está animada A gente está escutando, é um prazer imenso E rapaz Fizemos essa retomada e esse ano Graças a Deus as coisas melhoraram Então estamos com tudo aí Música nova lançamos hoje em todas as rádios do Brasil Acabou a liga Nome da nossa nova música Esse ano tem gravação DVD novo Repertório novo, estamos felizes demais Agenda cheia Graças a Deus Estava vendo lá o staff de vocês Tudo que envolve um show desse Uma dupla sertaneja hoje é mais do que uma dupla É uma empresa ambulante É verdade, com certeza A gente tem que ficar ligado em tudo Hoje a estrutura, acho que são mais de 20 funcionários Na estrada A gente viaja com ônibus, carreta Cenário próprio Então tem que fazer as coisas Andar igual um reloginho Para tudo funcionar bem feitinho Sempre está ligado também na equipe A galera Todo mundo tratando bem O pessoal A galera que precisa vir no camarim Igual vocês Igual os fãs Estão tratando bem aí Para poder tudo correr bem E o show ser maravilhoso E depois o show do Bruno Barretta Quando a gente sobra no palco É só a cereja do bolo Mas tem todo um trabalho por trás Até chegar aqui no evento Então graças a Deus Nós estamos com uma equipe maravilhosa E hoje em dobrada aqui Vai ser um super show A galera está aí E nós estamos ansiosos Para fazer um show para a galera Pensamos aqui nos camarotes Nessa noite que abre O nono rodeio Aqui de dobrada O nono Filca Nova rodeio show Estamos aqui com O Marquinho Gale O Charal Marquinho O Michel Tcha 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 O diferentão né E o Júlio Marichem Representando as emissoras A Rádio Saudades A TVM e também a Jovem Pan Começar pelo lado esquerdo aqui O Marquinho Gale O Tcha 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 Estava falando na Na narração dele Que dependendo de onde fosse O boi Você ia ter que dobrar O cachê dele É mas não conseguiu Arrancar meu dinheiro fácil assim né Não mas Brincadeiro da parte O rodeio está muito bom Parabéns a TVM E a Saudades FM Por estar participando aqui do evento Junto com Com a cidade dobrada Aqui com o prefeito Os vereadores O vice-prefeito Tadeu Amigão Nosso E é um prazer estar aqui Prestigiando a festa A festa bonita A festa Bem organizada Com grandes artistas É importante para a nossa região Ter um lazer para a população O Brasil precisava desse retorno né Desses eventos Sim sem dúvida nenhuma Graças a Deus a pandemia já ficou para trás E agora vamos nos divertir O Charal Marquinho também Prestigiando aqui nos camarotes A abertura do Nuno Rodeio Filca Nova Aqui dobrada Vocês falam assim Da satisfação E da alegria Estar em uma festa Como essa né Primeira noite ainda né É um prazer enorme Estar aqui hoje Reencontrando velhos amigos Bons amigos De verdade né Uma festa maravilhosa Parabenizar aí o Júlio Meu irmão aí O prefeito daqui de dobrada Todos os vereadores também Para proporcionar toda essa questão Essa festa linda Para toda essa população maravilhosa de dobrada Forte abraço aí para todos Michel tchau 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 Não rolou né O cachê dobrado Que o Marquinho havia para meter Rapaz o Marquinho Primeiro a todos Os espectadores da TV Matão E também de todo o conglomerado Jovem Pan Rádio Saudades Revista Max Enfim É top do interior O negócio é o seguinte Falar Papagaio fala Eu falei para o caboclo Eu vou com conversa E contínuo O touro percebendo Sabe que eu domino Foi e entrou Mas tudo bem O Marquinho O Gale Marquinho Gale Depois que ele se machucou Jogando beat tennis Está tudo certo Mas falando sério agora Um grande abraço Ao meu amigo Júlio Da Saudades FM E não de toda a equipe Ao nosso querido prefeito Que faz a diferença O Carlos Dentista E toda a equipe E aos Marquinhos Um Marquinho Faz bem para muita gente Dois Marquinhos Faz bem demais Ou incomoda muito mais Esses são brutos Esses são diferenciados Então a todos vocês A vocês que vão curtir Essa nossa entrevista Um beijo grande Venham para a dobrada E prepare-se Matão vai ser top demais Me fala uma coisa O que significa O que significa para vocês Que atuam nesse meio Artístico De rodeio Cultural A retomada desses eventos A gente percebe Que é uma indústria Muitas coisas movem Muitos interesses Na verdade A gente A gente fica feliz E também emocionado Porque nós estamos fazendo O que nós mais amamos Mas não bastasse isso Indiretamente Tem muitas Mas muitas famílias De barraqueiros De seguranças De carregadores de som É inúmero A quantidade de famílias Que são também Ajudadas indiretamente E para o mundo do rodeio Nós temos que agradecer A Papai do Céu O dom da vida Da saúde E de estar fazendo O que a gente ama Aproveitar então Vou explorar um pouquinho O seu talento Rádio Saudade Jovem Pan TVM No rodeio As emissoras oficiais Do rodeio de dobrada Prepare o seu coração Para uma coisa Que eu vou falar Oba Se você gosta do rodeio Vem para a cidade de dobrada Porque o que é o trem é bom Eu gosto muito Do Júlio Da Saudade Da TVM Júlio Agora Depois dessa Queria Ouvir de você também Tendo as nossas emissoras Jovem Pan Rádio Saudade A TVM Sendo as emissoras Oficiais Desse grande evento E tem mais duas noites Ainda Para nós É um prazer muito grande Poder estar aqui Proporcionando Um entretenimento Através dos shows A gente podendo divulgar Uma festa tão bonita E Essa iniciativa Da prefeitura de dobrada Juntamente com o Renan Rochite Eu gostaria de parabenizar Pelo arrojo Do prefeito Da comissão Do João Vitor O presidente Do Tadeu O vice E do Renan Trazendo uma equipe Maravilhosa De profissionais Dentre eles O meu amigo O Michel Que sem rasgar seda Mas é um profissional É um dos maiores Do Brasil Ele enche A gente de orgulho De poder ter ele Com a gente aqui E poder engrandecer Esse rodeio É um rodeio Com grandes nomes É um rodeio Que já está se tornando Tradicional Dobrada E a gente sempre Junto Prestigiando E agradecendo A população Que está aqui Prestigiando também Legal Boa festa pra todos Obrigado Obrigado Boa festa Obrigado Boa festa Valeu Obrigado Abraço